O governo espera uma batalha no Congresso para aprovar medidas provisórias que alteram as regras para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários. O objetivo é economizar 18 bilhões de reais por ano. O Jornal da Cultura explica as mudanças. A carência para ter direito ao seguro-desemprego passa de 6 para 18 meses. Ou seja, o trabalhador vai precisar comprovar um ano e meio de contrato. Na pensão por morte, hoje sem tempo mínimo de casamento, vai exigir 2 anos de união estável e também de 2 anos de contribuição previdenciária. O auxílio-doença, atualmente fixado em 91% do salário do segurado, passa a ter o valor calculado na média das últimas 12 contribuições ao INSS. O abono pago uma vez por ano a quem recebe até 2 salários mínimos por mês fica mais rígido. A carência sobe de 1 para 6 meses de trabalho ininterruptos e o valor será proporcional ao tempo trabalhado.